Olá amigos internautas do portal de notícias Iguatu.net Esse é o barranco aqui entre a estrada Vase Alegre e Iguatu Conhecido como Serra do Bravo que esse veículo despencou Olha o que aconteceu com esse veículo na manhã desta quarta-feira Dia 15 de dezembro, ele que é de Cariús, placa HUL3044 Que despencou nessa manhã de hoje Imagens aqui de como ficou esse veículo Choveu e quando chove Triste que ele está com o asfalto muito seco, muito frio, não é verdade? Dá isso aqui, olha Agora não se tem atenção O veículo aqui na parte interna Eles estavam carregando vários botijões, como você está observando Eu estou aqui ao lado do meu amigo, o seu Manu da Chaneca Seu Manu, quem é que estava aqui pilotando esse veículo aqui? Era o Francisco Gomi Francisco o que? O nome de Gomi? Francisco Gomi Francisco Gomi, mas o Francisco Gomi estava acompanhado Francisco Ferreira Gomi Francisco Ferreira Gomi Ele estava acompanhado de quem, seu Manu? Não, segundo eu sou informado que ele deu carona duas mulheres Mas não conheço nenhuma Elas iam para Iguatu Local é perigoso, né, seu Manu? Isso aqui, né? Muito alto Muito alto Sinalização? Não tem na estrada, não Não tem E quando chove? Fica ruim, né? Pista lisa, né? Pista lisa E ninguém sabe o que aconteceu, né? Ninguém sabe Eu acredito que aconteceu alguma coisa na mecânica do carro Na mecânica do carro Numa reta dessa E só se fosse periciado, pra gente saber Tá aqui então, como ficou o veículo Só ele vai dizer, sim Aqui são os pneus Obrigado, você mandou pela sua participação Mostrando pra você mais uma vez Como é que ficou a situação aqui Veículo com a frente Completamente destruída O Sr. Francisco foi levado para o hospital regional de Iguatu Aonde iremos agora Saber como ficou a situação dele Depois desse acidente Com a imagem de Alex Santana Para o site iguatu.net Onde você tem mais informação Custa o que custar, viu? Até um barranco de 15 metros Para formar a sua opinião